Olá, meus amados, vamos dar início a nossas aulinhas de hoje. Hoje nós temos matemática e temos geografia, certo? Peguem um livro de matemática, abram na página 66. Hoje em matemática nós vamos estudar a divisão exata, certo? A professora Fernanda sugeriu à turma que saísse pelo bairro para pedir doações de mudas e sementes de plantas medicinais para os vizinhos, amigos e parentes, certo? O que é uma divisão exata? Ela traz um fator de complexidade quando comparada às operações do campo aditivo, certo? Pois ela trabalha com quatro termos, o dividendo, o divisor, certo? O quociente e o resto. Aqui está uma continha armada e resolvida da divisão. Olha, o dividendo, que é o número 14, é o dividendo, o divisor, que é o número 2, e o quociente, que é o número 7, e o resto, que é o número 0. Por que essa conta, ela é exata? Ela é exata porque o resto dela foi 0. Por exemplo, se aqui no lugar do 0 não fosse 0, fosse 1. O resto dela fosse 1. Então, ela não era uma conta exata. Ela era uma conta não exata, porque houve restos, né? Sobrou número. Mas aqui, neste caso, ela é uma conta exata. O resultado dela é 0, certo? Aqui na primeira questão, da página 66, No dia seguinte, a turma conseguiu arrecadar 69 mudas de plantas medicinais. Eles pensaram em plantar essas mudas em três canteiros, de forma que todos eles tivessem a mesma quantidade. Quantas mudas eles deverão plantar em cada canteiro? Resiste sua estratégia a seguir. Bem, eles arrecadaram 69 mudas. 69. E eles tinham três canteiros para plantar essas mudas. Então, eu vou dividir 69 por três. Não foram três canteiros? Então, eu vou dividir 69 por três. Para eu fazer essa divisão, Primeira vez, verifico se esse número aqui, que está à frente, Ele é maior que ele, ou ele é igual a ele. Se ele for maior, Eu faço, coloco uma vírgula aqui, E divido primeiro ele, para poder dividir esse outro aqui. A divisão, gente, é necessário que vocês saibam o quê? A multiplicação. É por isso que eu venho falando com vocês, Desde o início do ano. Gente, estuda tabuada de multiplicar. Por esse motivo. Porque a divisão, ela depende muito da multiplicação. Se você não souber uma multiplicação, Você vai ter dificuldade para fazer uma divisão. Por exemplo, aqui, eu vou dividir 6 por 3. Eu tenho que ver na tabuada, Qual é o número que multiplicado com 3, Dê 6, ou dê próximo a ele. Por exemplo, a tabuada de 2. Se eu colocar 2 aqui, 2. 2 vezes 3. 2 vezes o número 3. Se eu contar 2 vezes o número 3, Ele vai dar o quê? 6. Não é isso? Aí eu vou, Coloco aqui o 6, Que é o resultado, Embaixo do outro 6. Aí eu vou subtrair, Tenho 6 e tiro o 6, Eu fico com 0. Mas eu tenho outro número para dividir. Aí eu pego esse número aqui, E desço para junto do 9, Do 0, perdão. Desço para junto do 0. Aí eu vou de novo na tabuada, De multiplicar, E vejo qual é o número que multiplicado com 3, Dê 9. Aí agora, Eu vou multiplicar 3. 3 vezes 3, 9. Aí, ó, Eu coloco 9 aqui, E faço de novo outra subtração. Eu tenho 9, Tiro 9, Fica 0. Então, essa conta é uma conta exata. Não é isso? Porque o resultado, O resto dela foi 0. Eu vou fazer esta mesma conta, De uma outra forma, Certo? Ó, 69, Dividido por 3. Aí o que é que eu vou fazer? Ó, Vezes 3, É igual a 6. Não é isso? Então, eu tenho 6 aqui. 6 para 6, Nada. Aí depois eu vou, De novo, A tabuada, E vou multiplicar. 3 vezes 3, Dá 9. 9 para 9, Nada. Essa conta é uma conta que eu fiz direto. Para vocês que estão aprendendo agora, É melhor vocês fazerem essa daqui. Depois que você aprender esta maneira, Fica mais fácil para vocês fazer assim direto. Certo? Eu acho melhor, na minha opinião, Que vocês aprendam primeiro desta forma. Certo? E depois vocês vão para aquela direto. E essa direto fica mais fácil para quem já tem a prática. Certo? Ó, Primeiro eu dividi o número 6, né? Que 6 é maior que 3. Eu coloquei a vírgula para separar. Então, qual foi o número, Qual foi a tabuada que eu fui? Na tabuada de 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu tenho 6 e tiro 6, Eu fico com 0. Aí eu baixei o 9, Né? E fui na tabuada de 3. Aí encontrei esse número. 3 vezes 3, 3 vezes o número 3, Vai dar o quê? 9. 9 menos 9, 9 menos 9, 0. Certo? Veja a facilidade que tem aí. Tudo é com calma, gente. A tabuada, Eu tenho o costume já, Já é mania minha, De falar sempre em sala de aula. Gente, Tabuada de multiplicar, Não se decora. Tabuada de multiplicar, Se aprende. Quando a gente aprende, Fica para o resto da vida. Quando a gente decora, Daqui uns dias, Uns tempos, A gente vai esquecer. Mas quando a gente aprende, A gente não esquece. Viu? É muito importante, Para fazer uma, Resolver uma conta de dividir, Vocês precisam saber a tabuada, Para ter mais facilidade, Em resolver sua conta de dividir. Viu? Eu coloquei aqui, Um exemplo, Da conta de multiplicar. O número de cima, É o multiplicando. O daqui, Esse 4, É o multiplicador. E o resultado, É o produto. E é assim, Que se arma, Uma conta de multiplicar. A conta de dividir, Ela se arma, Desse jeito. Não adianta, Você fazer uma conta de dividir, Se ela não tiver, Armada assim. Certo? Portanto, É bom, Ter o maior cuidado, Na hora, Que for resolver, Sua conta, De dividir. Creio eu, Nós vamos ter, Mais aula, Que vai explicar, Novamente, Certo? Isso aqui. Pois bem. Sim, Aí eles deverão, Plantar 23 mudas, Em cada canteiro. Não é isso? Olha a Marina, Falando aqui, Para descobrir, Quantas mudas, Vamos plantar, Em cada canteiro, Vou utilizar, O material dourado, Logo abaixo, Na segunda questão, Tem, Vamos ajudar Marina, Em sua estratégia, Nós estamos abaixo, 69, Dividido por 3, Deu 23, Olha aí, Cada bloquinho, Desse, Né? Tem 10, Cada bloquinho, Vamos a página, 67, A professora, Fernanda, Na terceira questão, Aproveitou, A situação, Da atividade 1, Da página anterior, Para explicar, Aos alunos, Como utilizar, O algoritmo, De divisão, Para efetuar, Operação 69, Dividido por 3, Vamos, Acompanhar, As orientações, Da professora, Em cada item, Abaixo, Faça o que se pede, Olha a professora, Primeiro, Precisamos relembrar, A tabela, De multiplicação, Por 3, Letra A, Complete, A tabela, De multiplicação, Por 3, Vocês vão completar, Essa tabela aí, 3 vezes nada, Nada, Todo número, Que você for multiplicar, Por zero, Vai dar, Sempre, Zero, Letra B, Agora, Complete o texto, E efetue a operação, Vamos, A página, 68, Uma, Uma loja, De plantas, Doou, Para a escola, Mundo Mar, 54 sementes, De vegetais, Para serem plantadas, Na horta, Comunitária, A turma, Também, Quer plantar, Essa semente, Em três canteiros, De forma, Que, Todos eles, Tenham, A mesma quantidade, De semente, Quantas sementes, Eles deverão, Plantar, Em cada canteiro, Utilize, O algoritmo, Da divisão, A tabela, Da multiplicação, Da atividade, Três, E as orientações, Da professora, Fernanda, Certo? Vocês vão, Dividir, 54, Por, Três, É só, Fazer, Aquilo, Que eu fiz, 54, Por, Três, Eu vou, Dividir, Eu vou, Na tabuada, De três, E vejo, Qual é o número, Que multiplicado, Com três, Dê cinco, Ou quase, Próximo, A cinco, Se eu, Colocar, Dois, Dois, Vezes, Três, Vai dar seis, Então, Vai passar, De cinco, Eu vou, Colocar, Um, Um, Vezes, Três, Três, Então, Está bem, Próximo, Do número, Cinco, Número, Três, Eu tenho, Cinco, E tiro, Três, Fica, Dois, Mas, Eu tenho, Número, Ainda, Para dividir, Aí, Eu vou, Pegar o quatro, E vou, Colocar, Perto, Do dois, E vai, Ficar, Vinte e quatro, Dois, Eu não posso, Dividir, Por, Por três, Porque, Dois, Ele é, Menor, Que, Três, Não é isso? Dois, É, Menor, Que, Três, Então, Eu vou, Novamente, Para a tabuada, De três, Vou ver, Qual é o número, Que multiplicado, Com três, De vinte e quatro, Ou próximo, A vinte e quatro, Aí, O que, Que eu vou fazer? Vou lá, Na tabuada, Vocês voltam lá, Nessa tabela aqui, Certo? E vai ver, O número, Mais próximo, Que é, O número, Oito, Oito, Vezes três, Vinte e quatro, Eu tenho vinte e quatro, E tiro vinte e quatro, Fica, Zero, Certo? Pronto, Aqui eu paro, A nossa atividade, De hoje, Certo? Amanhã, Eu retorno, Novamente, Com outra explicação, Né? Que amanhã, Nós temos aula, De matemática também, Agora, Nós vamos, Dar início, Já já, A nossa aula, De geografia, Certo, Amores?